Ela é o de Tirolanta, e mima de piranha Esse é o que que é Japão, só toma nem Baile, 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 baile Fica de conta, faz a posição, ela fica de conta, faz a posição Ela fica de conta, faz a posição Ela fica de conta, faz a posição Tão, 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 tão Dê quem sai de botar, não te curta, 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 não te curta Então, amanhã é safada, gosta de cachorrada No beco da 17 você toma pirocada Então, cavalga Na biga, tua safada Então, cavalga Na biga, tua safada No beco da 17 você toma pirocada Cê toma pirocada Cê toma, toma, toma Cê toma pirocada Conchila nas castas Radinho na cintura Cê toma pirocada Cê toma pirocada Cê toma pirocada Qual é o DJ roda Ima de pirão Ima de pirão Cê toma pirocada Cê toma pirocada Cê toma pirocada E a rata E a me bu figurada Espero que seja Absinix Tμ